Nunca mais voltou Ela partiu Partiu Nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu Ela sumiu Nunca mais voltou Se souber Onde ele está Diga-me Eu vou Aplicar Eu não tenho Seu nome Vem ter uma dica Uma desistência E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela partiu 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 Nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu 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 Nunca mais voltou Não voltou, não Se souber Se souber Onde ela está Diga-me Eu vou Aplicar Eu vou Aplicar Em Aplicar Num Tid N E Partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu, subiu, subiu, caiu a nova dona Se souber onde ela está, diga-me, eu vou buscar Várias noitinhas que eu não curto, um segundo Estou cantando um barco exalto E nunca mais voltou, voltou não Ela sumiu, subiu, subiu, e nunca mais voltou Ela partiu Só metadeira Queda sete Ela partiu Ela sumiu, subiu, 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 e nunca mais voltou Ela sumiu, subiu, 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 e nunca mais voltou Ela sumiu, subiu, 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 Ela fugiu, fugiu, e nunca mais voltou, eu, se quiser, velhado, avó. Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu, e nunca mais voltou, eu, se quiser, velhado, avó.